Converso com a presidente do extraf de Canindé, Marinho Uchoa, a respeito de uma capacitação para diretores de sindicatos do estado do Ceará. Esteve presente como diretores do sindicato eu e Carlinho, nesta capacitação o Eltin também esteve presente, a Vanessa, na capacitação de emissão de DAPES. Foi uma capacitação bastante proveitosa, portanto a FETRAES convidou a direção do nosso sindicato a se fazer presente nesta capacitação das DAPES. E foi muito proveitoso, muito importante, que tinha muitas coisas que tinham que ser explicadas, que ainda não tinham sido as novas mudanças que vai ter na DAPES. E quero dizer também, a DAPE é um documento muito importante, a gente pede a cada trabalhador e trabalhadoras que no momento da emissão das suas DAPES, não esconda nada, não esconda a sua renda, porque quando eu sou agricultora, eu tenho que dizer toda a minha renda que eu tenho, porque o momento que nós vivemos hoje tem o cruzamento, o cruzamento da nossa documentação, do que nós repassa para uma emissão de DAPES, se a gente não passar as coisas verdadeiramente, a nossa renda que nós temos verdadeiramente, dá cruzamento de dados, aonde aí está acontecendo, várias DAPES estão sendo bloqueadas, né? Como tem aqui no sindicato várias pessoas procurando o sindicato para o desbloqueio das suas DAPES que estão bloqueadas. Portanto, a gente tem que fazer o seu relatório da emissão da DAPE, toda a renda que o trabalhador e a trabalhadora tiver, não pode esconder, tem que dizer, tem que colocar lá no relatório para o pedido de emissão de DAPE. Para melhorar o atendimento no caso, né? Porque a DAPE é um documento que tem que ser feito com muita segurança para nem ser prejudicado o próprio sindicato e nem também o próprio agricultor. Por isso a gente esteve nessa capacitação para emitir a DAPE. A gente já emite com muita segurança e para cada vez mais ter segurança na emissão da DAPE para o trabalhador e a trabalhadora. Quais foram os dias da capacitação, presidente? Foi dia 16, a capacitação. Eu estive dois dias, mas o primeiro dia a gente, eu e o Carlinho, nós estávamos, era numa capacitação da escola da IFOC, que vai acontecer na próxima semana, dia 22 a 26 de agosto. E quando foi no segundo dia, aí eu estive novamente presente na capacitação das DAPE. O sindicato é a entidade que representa o trabalhador e a trabalhadora. Portanto, a importância que tem, porque até no relatório da DAPE vem perguntando se o trabalhador é sócio do sindicato. E o sindicato não é simplesmente só para encaminhar a aposentadoria, para fazer a DAPE. O sindicato é para todas as políticas públicas dos trabalhadores e das trabalhadoras. Principalmente o momento político em que hoje nós estamos. O agricultor e a agricultora vai precisar muito mais de estar presente no nosso sindicato do que nunca. E a gente faz a campanha. Venha até o sindicato, venha se associar, porque quem vai ter o fortalecimento dos seus direitos é o próprio trabalhador e a própria trabalhadora. Que o sindicato não é o prédio. O sindicato somos nós que somos associados. E quanto mais sócio o sindicato estiver, mais fortalecimento ele vai ter para aqueles que dizem que o sindicato vai acabar, eles caírem por terra, quebrarem a cara, porque o sindicato, quem manda e quem conduz é o trabalhador e a trabalhadora que contribui com o seu próprio sindicato. Tem a cisterna de placa, a cisterna da primeira água, a cisterna da segunda área, a água, o garantia safra, o Bolsa Família. Todas as políticas que os trabalhadores fazem parte é defendido pelo movimento sindical, é quem está na frente para defender. A luta pela terra, para os agricultores terem a sua terra para morar, para trabalhar. Essas são todas as lutas que o sindicato tem e oferece para os nossos trabalhadores. Tem assessorias, nós temos a nossa advogada doutora Olga dos Direitos Trabalhistas, que está aqui na frente do sindicato, tanto para assessorar como para atender os nossos associados que estão em dias com suas obrigações no sindicato. Também temos a nossa advogada para defender a nossa categoria de trabalhador. E muitas e muitas coisas os trabalhadores têm o seu direito e é defendido por esta categoria de trabalhador, que é o sindicato, o movimento sindical que defende o direito de cada trabalhador e cada trabalhadora.